O Senhor reina para todo o sempre, Tu és soberano, eterno, grandioso. Nesse final de dia, Senhor, aonde o sol está se pondo, guarda nossa vida, repreende o mal, livra-nos das ciladas do adversário, esconda-nos à sombra das Tuas asas, Pai. Segura em nossas mãos e guarde tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Liberta-nos de nós mesmos e aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.